O Brasil vive uma época boa, cabe cada empresário ter essa consciência. A coisa não está ruim, a coisa pode melhorar. Eu não consigo ver a crise como uma coisa ligada diretamente ao Brasil, sabe? Tem que anunciar, tem que investir, a hora é essa. O cliente é muito engraçado, o cliente adora, às vezes, adora achar alguma desculpa para não investir, é o medo de investir. Na hora que você está todo mundo investindo, todo mundo disputando espaço com você, você tem que investir muito mais para você conseguir aparecer um pouquinho. No momento em que todo mundo cortou, tem muito espaço, tem muitas condições de negociação diferenciadas, onde se você estiver preparado, tiver coragem de fazer aquele investimento, você vai investir bem. A gente mostra o exemplo das grandes marcas que não param de investir. A ordem é de mostrar a importância de se anunciar no momento de crise. É no momento de crise que você cresce e as grandes oportunidades estão aí. Então, quem quiser assumir uma postura de crise, eu acho que vai cair. Quem assumir uma postura de crescimento, vai crescer. Os nossos planos aqui são mais ousados que 2008. Para a gente aqui, dos nossos clientes, com certeza vamos ter queda de investimento, com certeza absoluta vamos ter queda de investimento, que a gente vai procurar reverter, sendo mais proativo, gerando mais ideias que tragam retorno para os caras e também através de prospecção. O faturamento da agência Samba Propaganda foi positivo em relação a 2007. Segundo o Kiko, isso se deve ao fato da agência realizar fortes prospecções para compensar a falta de investimento por parte dos empresários. Realizar constantes prospecções, prezar por um melhor atendimento e desenvolver soluções criativas para os clientes são algumas dicas a serem seguidas em momentos de crise. O setor automobilístico sentiu a crise muito rápido, né? Então a gente teve algumas reuniões, algumas discussões e a preocupação com o setor automobilístico, com as vendas e logo depois o próprio governo abaixou o IPI e isso se transformou em um ótimo argumento de venda e o cliente veio com um novo valor para ser investido em propaganda, porque aquilo ia gerar mais vendas. Então a gente tinha aí média de um seccionário vendendo 5 carros por dia, que pulou para 15 carros por dia. A propaganda não faz você aumentar a sua venda, ela faz a pessoa entrar dentro da sua venda. É um conjunto de coisas. Não adianta eu fazer todo um planejamento de mídia se a equipe de colaboradores do empresário não estiver afiada. É o melhor momento, é o melhor momento na crise de você conseguir se posicionar no mercado. Porque geralmente é quando o teu concorrente está tão amedrontado quanto você que dá o passinho para trás e abre uma brecha para você entrar. É quando alguém tem que cancelar algum projeto e você pode ter um projeto que ocupe aquela área. É quando alguém teve que mandar um cara bom embora porque não tinha condição de pagar, você teve condição de buscar aquele cara e trazer aquele cara para trabalhar com você. Então assim, ao mesmo tempo que você tem uma crise acontecendo, tem oportunidades acontecendo. Fique atento ao que está acontecendo na economia, para que qualquer atitude tomada pelo governo para combater a crise, você use isso com força no seu mercado local. Fique atento ao que está acontecendo.